Vim renovar o meu amor a Ti, Senhor Quero viver a Tua santidade Dá-me Tuas vestes de louvor Vim encher este lugar, derrama fogo no altar Vim acender meu coração Vim encher este lugar, derrama fogo no altar Declare, reclame por Ele essa noite, diga Oh, Espírito Oh, Espírito Oh, Espírito De Deus Atende o meu clamor Vim renovar o meu amor a Ti, Senhor Levante a mão dessa pessoa que tá aí e diga Quero viver a Tua santidade Dá-me Tuas vestes de louvor Declare mais uma vez Vim renovar o meu amor a Ti, Senhor Quero viver a Tua santidade Dá-me Tuas vestes de louvor Oh, vem encher este lugar, derrama fogo no altar Vim acender meu coração Oh, vem encher este lugar, derrama fogo no altar Levante Suas mãos, declarice o clube por Ele Oh, Espírito Oh, Espírito Oh, Espírito Oh, Espírito Oh, Espírito Oh, Espírito De Deus Vim de meu clamor Oh, Espírito 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 De Deus atende o meu coração Oh, Espírito Oh, Espírito Oh, Espírito De Deus atende o meu coração Oh, Espírito Oh, Espírito Oh, Espírito Oh, Espírito Oh, Espírito